Bom, na transição atlântica, a tecnologia era mais avançada que a nossa? Isso é via de rega para projetos futuros, visto que se tivéssemos a mesma tecnologia, seria muito óbvio as construções antigas? Sim, sim, a atlântica era muito mais avançada. Mas ela se tornou mais avançada na era da luz, na era da transição, da guerra atlântica, ela era um pouquinho melhor que a gente, em termos de tecnologia. Mas, espiritualmente, eles eram muito atrasados. É por isso que a guerra foi para o pau mesmo e destruíram o planeta, praticamente. Se os ETs não consertam esse planeta aqui depois, é que os ETs são muito inteligentes, eles consertam tudo. Toda merda que o ser humano faz aqui, os ETs consertam. E aí Legenda Adriana Zanotto